Chegando com mais um vídeo pra vocês, conforme eu tinha dito aqui no canal, nos últimos dias eu passei muito mal. Hoje, graças a Deus, eu estou um pouco melhor. Não estou 100%, mas eu estou um pouco melhor. Mas na condição que eu ando, um dia eu estou bem, outro eu estou mal, outro eu estou muito mal. Infelizmente, esse processo que eu estou passando não está fácil. Essa doença, ela judia, ela realmente te deixa numa situação extremamente vulnerável. Essa doença que eu tenho, infelizmente, ela te deixa com muitas dores, ela faz a sua cabeça ficar atormentada, você fica pensativo, você tem fé, mas você fica com aquele medo de que chegou a sua hora. Mas conforme eu disse pra vocês, eu não tenho medo de partir deste mundo. Eu acho que tudo que eu pude fazer de bom, eu já fiz. Se eu tiver de fazer mais coisas boas, eu tiver de ficar neste mundo, vai ser porque o Criador quer. É porque ele deseja. Eu estou lutando, eu estou batalhando pra ter de volta a minha saúde. Por esse motivo, lá pro dia 20 deste mês, está previsto eu voltar a Barretos para continuar o meu tratamento contra o câncer. Mas pra isso acontecer, eu preciso de recursos. É o que eu não tenho no momento. Tenho recebido apoio? Tenho. Tenho recebido doações? Tenho. Mas ainda insuficiente pra que eu possa voltar dia 20 a Barretos. É por isso que, mais uma vez, eu peço a você, seguidor do canal, que tem condições de me ajudar, você que tem compaixão, misericórdia, você que gosta de ajudar o seu próximo, eu peço mais uma vez. Caso você tenha essa condição, o pico está aparecendo na tela, você pode doar qualquer valor, não importa. Desde que a doação seja de coração, pode ter certeza que a sua ajuda vai fazer a diferença. E desde já, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoá-los grandemente. E esse valor que você está doando, eu posso te dar certeza absoluta que nunca hei de faltar pra você. Porque Jesus, ele conhece o coração de todos nós. Ele sabe que você fez a sua doação de coração. E é por isso que nada vai faltar na sua vida. Desde já, eu agradeço a você, a todos que já doaram, a todos que continuam doando, aqueles que continuam colaborando, rezando, mandando energias positivas, para que eu possa conseguir a minha saúde de volta. Eu muito obrigado, que Deus abençoe. Neste vídeo, vamos falar da Gontijo, os novos ônibus da Gontijo. Aguarda aí que eu volto já. Solta a vinheta. Pois é, você que está em Belo Horizonte, ou você que está em Guarapari, no Espírito Santo, tá? Você vai viajar de Gontijo, em ônibus zero quilômetro. Exatamente isso que eu estou falando. Se você estiver em BH, voltando para Guarapari, no Espírito Santo, Balneário Capixaba, ou você que está no Balneário Capixaba, Guarapari, voltando para Belo Horizonte, preste atenção, você vai viajar de ônibus zero quilômetro. Todos os novos ônibus adquiridos pela empresa mineira estão estreando na linha para o Balneário Capixaba. Quem está viajando da cidade mineira de Belo Horizonte para Guarapari, no Espírito Santo, neste período de carnaval, está viajando nos novos ônibus zero quilômetro, que a empresa mineira adquiriu. Todos os novos ônibus que estão sendo entregues para a empresa mineira, tanto do modelo Invictus 1050 quanto do modelo Invictus 1200, estão estreando na linha, que é uma das mais movimentadas da empresa, principalmente nessa época do ano carnavalesca. No domingo, mais duas unidades fizeram suas primeiras viagens. O de prefixo 19610, no horário de 10h45 da noite, e o de prefixo 19620, no horário das 23h, rumo à cidade costeira de Guarapari. Todas as unidades adquiridas pela Gontijo do Comil Campeone Invictus 1200 são no padrão executivo, com chassi K410C Euro 6 da Scania. Eles possuem 46 poltronas executivas, com 4 níveis de reclinação, descanso para pés e pernas, sistema de ar-condicionado da Denso, condutos individuais, tomadas USB individuais, bebedouro, porta-pacotes, porta-copos, piso amadeirado, parede de separação com porta, multiplex da Torebe, detector de fumaça, saídas de emergência nas janelas e aos sapões de teto, itinerário eletrônico na cor âmbar, suporte para bolsas, bagageiro, janelas panorâmicas com cortinas e vidros colados e sanitário pressurizado. Assim que o período de carnaval passar, os novos ônibus serão distribuídos nas outras linhas da Gontijo. Então tá aí, você que quer viajar no conforto, aproveitar aí que os ônibus estão com cheirinho de novo, basta você viajar nessa rota aí entre BH e a cidade capixaba de Guarapari ou vice-versa. Por hoje é só, meu, muito obrigado a todos, muita paz, muita luz, que o Senhor Jesus possa abençoá-los. Tchau, pessoal, até a próxima.